É vale da luta do Sindicato dos Bancários em defesa dos bancos públicos, inclusive no Estado do Maranhão, e especialmente do BASA e dos seus servidores. Afinal de contas, o governo federal deseja fechar a agência e, consequentemente, ainda pode demitir mais gente, demitir os trabalhadores. Isso traz prejuízo para o Maranhão, porque dificulta os investimentos, torna tudo ainda mais difícil, portanto, vai ter resistência, vai ter luta e vai ter vitória. Legenda Adriana Zanotto